Olá, eu sou Clobete Nóbrega, Helper e Líder na Regional Paraíba, na metodologia do PEPF. Amados, o meu convite para este momento é para que possamos empreender juntos uma jornada maravilhosa dentro de um trabalho que eu canalizo há mais de 25 anos, chamado Movendo os Campos Morfogenéticos nas Estruturas Familiares. Ele acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro, na cidade de Aracaju. Dia 8 eu estarei fazendo o lançamento do meu livro nesta cidade. Com muita alegria eu te convido para estarmos juntos. O trabalho dos Campos Morfogenes é um trabalho que altera a malha vibracional das famílias. Pondo em movimento o que quer que impeça aquela família de viver a beleza, o amor, a abundância, a prosperidade. Trazendo resoluções em muitos níveis. Alcança uma quantidade de movimentos extraordinários de cura e de beleza. Te aguardo com muita alegria. Te aguardo na plataforma do meu coração sagrado. Beijos somos em amor e luz. Até logo. Tchau. Tchau.